Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, continuando onde paramos no vídeo anterior. Estou aqui no vulcão e agora vamos, no caso, descer até o tempo de gelo lá embaixo para prendermos um outro obelisco que é importante também. Temos aprendido uns obeliscos mais interessantes e bora lá. Aproveitando que estamos aqui, vou comer um gelinho aqui para não receber calor. O cavalo para passar o mais possível, ainda vamos spawnar as nossas criaturas na frente. E vamos passar vazado para ele ir para baixo. Infelizmente, estou com o meu vitário cheio aqui, não vou poder farmar muitos recursos. Aqui no vulcão tem muitos recursos importantes, mas não vou poder farmar recursos no momento. Então, simplesmente o resto é passar correndo mesmo e seguir para baixo. É lógico, ainda vou voltar aqui para pegar a Risa, que está aqui em cima, um T4 Feitor, que seria interessante levar para a base. Um pouco difícil de achar, está aqui, ó. Mas, eu vou primeiramente desbloquear o novo obelisco de baixo, a cidade ali, a fortaleza negra, e depois retornar para a base, levar os recursos, depois voltar aqui para se farmar um pouco de... para mais um pouco de cinzas cruas. Então, é isso que farei depois. Mas, enfim, a gente continua para baixo aqui. E vamos pegar a saída da esquerda. Aqui é por onde viemos, mas aqui na frente fica um pouco diferente. Então, viemos para aquela estrada, aquela... Essa ponte da direita, aqui nós vamos descer reto. Também vamos encontrar lá embaixo, como eu falei, um roxifre de veios dourados. Podemos pegar mais um pouco de ouro dele. Aqui, presta. E, bora lá então. Descer correndo aqui. E, uma coisa importante, se você não tem armadura aqui da produção contra o frio, ao chegar aqui embaixo, vou ter que esperar o resfriamento do gelo acabar para depois descer. Porque, quando chegar no gelo ali, se você está com o efeito de resfriamento do gelo, você vai acabar sendo congelado lá embaixo e morrer. Então, cuidado para esperar acabar o efeito do resfriamento. Aí você pode descer até aqui embaixo, pela estrada do judiceiro, e desbloquear o obelisco de baixo. Acha listal, ó, o chifre de veios dourados, que dá ouro também. Vamos passar ali a picheira. Como eu já tenho outra de ouro aqui no ventre, eu posso, no caso, levar mais um pouco. Caramba. Acabei de fazer cagada aqui, vim apertar, pegar a picareta. E, adivinha que eu peguei? Ficou meio gelo. Então, me lasquei. Deixa eu pegar o cavalo aqui rápido. E voltar a correr lá para cima, ó. Olha o dano que dá o congelamento, ó. Já está, mesmo na metade da vida. Vou ter que voltar aqui em cima, na parte mais quente, até acabar o efeito do congelamento, para depois eu voltar lá para baixo, comir o gelo sem querer. Vou até tirar o gelo agora no inventário, para que não aconteça novamente esse acidente. Caramba, fiz merda. Acabou o efeito, aqui já acabou o efeito. Então, vou ter que esperar, no caso, acabar o efeito aqui do congelamento, do frio extremo, no caso, efeito de resfriamento do gelo. E aí, retornarei lá para baixo. Mas, que vai levar, acho que leva dois minutos, então, vou dar uma pausada que já está retornando. Pois bem, recuperado. Então, bora para baixo. Depois dessa primeira picadinha, tirei o gelo ali, para não correr o risco de acontecer de novo. Então, vamos lá para baixo agora, para prendermos um novo belisco. Deixa eu botar o meu cavalo aqui, que vai ser mais rápido. E, bora lá então, né? Quem nunca, né? Fez uma pequena cagadinha. Por isso, é sempre importante, quando você está descendo, num lugar que é muito frio, não deixar no alimento, ou bebida que você possa consumir. Às vezes, na hora que a gente acaba clicando no botão errado, e use. Assim como se é no lugar quente, não pode consumir nenhuma comida, ou bebida, e dê calor, porque pode dar merda. Então, é importante também essa questão. Vamos descer aqui para o estado peregrino, até chegarmos à Forteza de Chulã, ou Forteza Negra. Estade de Chulã, Forteza Negra. É o único local onde aprendemos a armadura do fratricida. Também é um objetivo, nos próximos vídeos, que a armadura é boa. Se você utiliza bônus de build de força para o seu Lacaio, vai ser muito útil a armadura da Legião. Então, é importante também aprender este item aqui. Mas isso é assunto do próximo vídeo. No entanto, no momento, é somente desbrocarmos o Obelisco daqui, e também pegarmos a Lotus Gélida, que fica ali embaixo, que também será utilizada para fazer poções, que vai dar bônus de força para o seu Lacaio. Isso que é importante também. Enfim, Arruínas de Chulã. Esse local aqui. Forteza Negra vai para cima. Aqui vai achar um portão. Se eu acho, se eu acho portão aqui, acho que aqui. Aqui mesmo. Portãozinho aqui, só deixar aqui. Aqui tem uns esqueletinhos meio embaçados. São meio fortinhos. Mas se a gente passar correndo aqui, geralmente está de boa. Cuidado para não ficar preso perto deles, que eles batem bem. E dão macro ainda para ajudar. A gente passar correndo aqui, que é estar tranquilo. O Lacaio vai matar eles. E o que ele matar, o que mora, ele fica para trás. Mas tem bastante esqueleto aqui. Por sorte também, mais uma vez, o ADM colocou aqui um teleporte. O que ajuda bastante, no caso, a questão de... voltar para o mais rápido. Bruguei o cavalo. Os caras foram lá na... na passarina. Esse batim forte, dá macro ainda por cima. O Lacaio está voltando aqui. Agora começa o combate, que ele vai ajudar a matar. Muito boa, é mais pesado para ele. Está bem. Estamina. O que veio de um ou outro me pegou. Morreu todo mundo aqui. Sai com a metade da vida. Então, os bichos são brabinhos também. Enfim. Aqui, descreve o Obelisco. Aqui está. Desenvolvamos o Obelisco. Esse Obelisco, que é o Obelisco da... perda-pô do traidor. Da Nufratricida. O dançante sentado lá em cima. A coluna. Aqui. Já tirou a bácula, o dançante levantar. Tira a bácula, por isso, geralmente, por causa das... sabe, o Obelisco coloca sempre no dançarino, para tirar a bácula, porque é o Obelisco da bácula para o personagem. Então, é sempre importante colocarem lá. E eles colocam trepado, porque se colocarem no chão, normalmente, atacaria o dançarino. Por isso que, coloca no chão, para que ele trepado, porque ele não bate o dançarino. Enfim. Esperado aqui. Vamos aproveitar que estamos aqui no local onde tem a Lótus Gélida. Então, vamos descer aqui embaixo. Deixa eu ver se acho que não tem o... Não tem fo... É... Tem o alimento que dá crescendo o corpo aqui. Nossa, está de boa. Dá para farmar um pouco aqui na frente, antes que fique muito frio. Está o... Esqueletinho. E aqui está a Lótus Gélida. Isso aqui é a Lótus Gélida. Vou pegar um tanto aqui. Pegar mais um pouco aqui. Vou pegar mais um pouco também. Acho que vai dar peso. Vai ficar pesado. Aqui está extremamente frio já. Vamos voltar vazado para lá, porque aqui começa congelamento. Começa a morrer de frio. Então, voltar para cima para retornarmos para a base. Enfim. Desbroqueamos o obelisco aqui da... da Fortaleza Negra. Outra cidade de Chulã. Que é o nosso objetivo para este vídeo. Então, com certeza, vou estar voltando lá em cima agora. Poder teleportar para a base, mas eu vou aproveitar aqui, já que... É... Estou aqui mesmo. Deixa eu colocar o gelo novamente aqui. Vou teleportar lá para o vulcão. Já que tem o teleporte, então vou teleportar para o vulcão para ser mais rápido. E daí de lá, eu pego o meu dançarino. Está lá. Vou pegar o meu... meu abalador que está lá. O meu... Torturador. Vou dar um gelo aqui. Vai estar que estamos aqui mesmo. Então, já faz esse bate-volta. Vou levar o meu lacaio com a arma de dano até lá em cima. É assim que chegar próximo lá do... Lá próximo do lacaio em si, eu boto a porrete nele. Para que ele ajude a derrubar. Porque senão vai ser bem complicado. Tem várias pessoas lá. Vários lacaios. Então, vai ser um pouco complicado estar derrotando com esses caras lá. E aí, podemos ir para lá. Lógico, como esse servidor aqui o spawn é bem mais rápido, ele spawn é instantâneo. Então, provavelmente já spawnou tudo, não, para a galera ali. Mas, como não tem espaço para carregar muita coisa, então, não vamos a ter muito a ficar matando o que é tudo por aqui. Se bem que tem que matar, porque ele é no caminho. Somente os guardiões que precisam do sangue, que ele demora um pouco mais para tomar mais para as escrituras normais. Provavelmente ele não deve estar aqui ainda. Mas, agora é pouco ele. Acho que não deve estar por aqui. Agora está. O que é isso aí? Vamos matar, né? Está aqui, então vamos matar ele. Tem espaço para pegar os itens dele. Vamos passar para ele também. Vamos levarmos... É... É... Cristal de sangue. Cristal de sangue agora é uma coisa muito útil. Agora é uma coisa muito útil. Vamos levar na base. Opa, atria a máscara de zumbi. Mas pra quê? Estamina. Não é que os caras não vão interferir no combate. As vezes está tentando que os outros caras interferem, mas dessa vez não. Tá de boa. Então vamos formar aqui novamente. Vou poder levar os recursos dele. Peso pra isso. Opa, deixei ele aqui. Um monte de calor. Fora. 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 Estou pesado, tenho que jogar mais alguma coisa fora. Deu boa hora. Enfim. Então, agora é a hora de derrubarmos a Lacaquea Risa Abaladora. Está aqui. Risa Brutal. Vou ter que trocar aqui o meu Lacaquea de arma. Vou colocar um porrete na tela dele. Agora sim, eu mando eles chegar ao porrete aqui. Agora sim, eu mando eles chegar ao porrete aqui. Enquanto eu mato os demais aqui pra não atrapalhar ele. Eu nunca vou voltar para sua terra. Você não vai voltar para sua terra. Não! Morte! Não! Morte! 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 Você tem nada ruim? Eu vou matar ele, no caso, matar ela. Essa cara, essa mulher aqui é brava. Caiu. Foi quase, então aqui é perigoso. Como falei, apesar do meu lacaio estar com 3, pouco de vida, 3,800 de vida. E eu estar com a madura boa, mesmo assim, quase deu ruim. Isso aqui é complicado, esses lacaios são fortes pra caramba. Como são vários deles, então a chance de dar merda é muito grande. Por isso, eu falei que é muito importante tomar cuidado. Enfim, nós conseguimos dobrar o seu lacaio. O ideal é você matar os outros, enquanto o seu lacaio bate. Vai, enfim, de sarinha, vou levar. Tem algo interessante aqui. Vai, enfim, de sarinha. Tijolo. Vai dar peso. Então, é. Vamos ficar levando tranqueira, porque senão vai ficar pesado. Não precisa andar, então tá de boa. Pegamos aqui o torturador. Já temos dois. Temos aquele que pegamos lá no frango que quebra-colunas. Pegamos lá um torturador. Foi muito útil. Agora pegamos mais um pra colocar na rodador. Porque vai converter o lacaio mais rápido ainda. Então, isso é muito importante. Mas, enfim. Com isso, vamos encerrando esse vídeo. Espero ter gostado mais esse. É isso aí. Até a próxima. Valeu! Tchau!